TV Fama! Bora! Vamos falar mar da vida dos outros! O que os famosos aprontaram no final de semana? Quem saiu com quem? Quem tá tomando chifre? Vamos lá. Você soprou? É pra limpar. Tô bem. Muito bem. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É festa agora. O que é isso? O que é isso aqui? É festa. Ah, para, né? Ah, não. Para, né? Não, para, né? Não, não. Para, né? Para, né? Não, não. Como que é? Assim. Aí. Não. Ah, pra brindar juntinho. Aí vira. Você tá sonhando? Aí vira. Aí vira. Aí não, gente. Tá mentindo. É duas cadecas aí, ó. Aí, ó. Entendeu? Gostou, até. Mais ou menos. É. Olha lá, tá por isso que ficou legal. Aqui atrás ficou voado. Mais uma vez, obrigado ao Wagner e a Mônica, tá? Eles que sempre mandam canecas pra gente aqui, tá? Caneca personalizada. Eles que mandam isso aqui pra gente. Manda bichinho pra gente. Tudo o Wagner. É, um abraço ao Wagner também, né, chefe? A Mônica. É, tudo deles aqui. Olha, por favor. Dá pra... Tem música de Teodoro e Sampaio aí ou não? Tem música de Teodoro e Sampaio? Teodoro e Sampaio. Quero mandar um grande abraço ao Teodoro. Que a gente sempre fala deles aqui, né? Aê! E eles mandaram aqui o... É, o DVD. Aqui. Ó o amigo Geraldo. Balança, Geraldo. Teodoro e Sampaio. Aê. Maravilha. Vamos gravar o G-Visita? Ô, Teodoro e Sampaio. Gravar o G-Visita. Vai, faz favor, hein? Não é igual o Zezé. Falou que você vai aí, que você não dá nem água. É igual o Cafu. Prepara o rango aí, viu? Prepara o rango aí. Essa semana precisamos gravar o G-Visita, hein? Bora. Tá. Vamos lá, vamos ver o que o pessoal aprontou aqui ou não? O Ronaldinho Gaúcho não jogou ontem. E adivinha só o que ele fez com o tempo livre? Olha lá. O jogador caiu na farra. Ronaldinho foi poupado pelo técnico do Atlético Mineiro. E aproveitou pra fazer uma festa. Mas não é festa com prima não, que ele gosta, né? Não é, ele não gosta. Igual do quê? Não, ele fez uma festa aí lá na casa dele, no Rio de Janeiro. A balada começou na sexta-feira. Dá foto, gente. Dá foto. Essa foto de ver em futebol, já, já, já. Eu até não escondendo o que você falou. Você falou que a balada começou que dia? Ó, segunda e as fontes, né? Hã? É, a balada começou sexta e só terminou ontem à tarde. Rapaz! E tinha de tudo que o jogador gosta. Pagode, cerveja e prima. Tá? E prima. E prima. Rapaz! As prima! As prima! Gosta de uma... A prima é o quê? Gosta de uma... Hã? Essas primas, é... É... Parede da... Da... Piriguetes e... Jogadetes, entendeu? Maria Chuteira. Entendeu? Maria Chuteira. Claro, claro. Mais uma vez, eu vou dar dez segundos pra cobra judita aqui. Se não entrar hoje, não entra nunca mais. Tô falando se é... Pode colocar... Começou, também. Pode botar aqui. Dez segundos. Tô falando se é dez. Nunca mais entra. Letícia Spiller. Letícia Spiller vai colocar silicone nos seios, tá? É. 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 Ela é bonita. Ela é bonita. É. É bonita. Eu já vi ela pessoalmente, já. Ela... Ela olhou meio assim pra mim, viu? Hã? É, tá me controlando. Ela olhou meio assim pra mim. Tô falando. Ela olhou meio assim. Eu também olhei pra ela. É, você acha que é preciso mentir? Flavio. Apareceu de repente? Tem minha outra vícia? Presta atenção. Última vez. Última, que se não é retardada. Presta atenção. Ela tá com medo. Presta atenção. Se mais uma vez chegar... Não adianta tremer. Eu fico com dó que esse zóio de Tia Nair... Ela tá te hipnotizando, chefe. Que esse zóio de Tia Nair... Você entendeu? Aliás, pode ser agora que lá que a gente combinou? Ô, Virgínio, claro. Daqui a pouco é. Tem uma surpresinha pra você. Tem. Tem. Daqui a pouco. Bem. Ela olhou pra mim, é verdade. Tava com ela... É verdade. A Letícia Spiller. Eu tava no mercado, ela olhou assim, olhei. A terceira olhada que eu fui dar, ela já vazou. Ela já vazou. Olha. Ó, não faz isso. Eu não preciso mentir. É verdade isso. É verdade isso mesmo? Claro que é. Rapaz, tá importante você, hein? Como que é, não? É verdade isso mesmo. Tá mentindo, tá mentindo. Ô, Flavio, faz favor. Você quer voltar no Nimar Kermesse? Que quando eu te achei, você era a sonoplasta de Kermesse. Hoje você tá na... E é uma vez no ano, hein? Hã? A Kermesse é uma vez no ano. E a Kermesse é uma vez no ano, tá? É, Flavio. O que você falou? Ela olhou assim, de repente. Não, eu tava... Eu tava pegando umas bolachas. Ahn? Aquela coisa. Ela também tava pegando bolachas, porque eu adoro bolachas. Ah, sei. Adoro bolachas. E na terceira? Eu fico com um bolacho de maisena tomando banho. Verdade. Eu tenho uma mania. Mistérios. Tiju. O que é mistério? Dá pra fazer uma matéria de mistérios. Eu gosto de comer bolacha de maisena tomando tubaína debaixo do chuveiro. É verdade. Tá olhando o quê? Não, não entendo. Não molha nada, é pra fora. Uma tubaína, aí eu molho a bolacha. O que é isso? Tá? E aí, tomando banho. Delícia. Não, não. Não entendi isso aí. Dá pra fazer uma reportagem. Dá a dormir. Enfim, nós se oiou. Mais na hora que eu fui olhar pra ela, ela vazou. Sabe como é que é o nome disso aí que tem? Vai colocar silicone. Sabe, deixa eu ver se ela precisa. Deixa eu ver. A próxima cirurgia tá marcada pra quinta-feira. Aliás, eu quero mandar um abraço ao meu amigo cirurgião plástico, doutor Letizio Nelson Letizio, lá de Rio Claro. O melhor cirurgião plástico do Brasil. Tá? Que quer me operar de tudo quanto é jeito, mas não vou nunca. Tá organizado o quê? Tá tonto? E outra, tira essas espinhas da testa. O que você tá fazendo que tá cheio de espinha, não? Ai! Você quer saber o que eu tô fazendo? É não, é... É muito chocolate que eu tô comendo. Ah, entendi. Chocolate é... Ai! Ai! Escuta. É, chocolate. Eu sei o que o diretor falou aí, eu sei. Eu sei. Eu sei o que ele falou aí. Chocolate. Olha, a nossa diva está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Ivete Sangalo! A cantora ganhou um parabéns e um bolo da produção de ontem um show. Foi ontem à noite. Bacana, hein? Minas, balança, meninas! Mas as comemorações começam no início do mês, quando ela viajou aí com algumas amigas. Ivete Sangalo completa hoje 41 anos. Parece que tem 41. Com um corpo de 20, gostosa, maravilhosa, corpo violão. O que? Calma, o programa é ao vivo. Mas daí, bora falar que ela é gostosa? Ela é? Eu não sei. Mor violão, cara. É ou não é, Judite? Não? É, mas um negócio, está com 41, mas não parece que ela tem 41. Mas claro que não, corpinho de 20. É, bonita ela, é verdade. É, pois é. É muita saúde, é isso aí. Você sabia que você estava no joelho dela, né? Mulher é grande demais. É igual a Ana Hickman, maravilhosa da Ana Hickman. É grande a mulher, hein? E esse final de semana, deixa eu contar, eu sofri esse final de semana, é verdade. Por quê? Eu peguei o vinho que eu ganhei da Ana Hickman, falando sério isso. E aí... Vixe, mistério. Estou falando. E aí? Aí, presta atenção. Aí eu olhei, aí eu olhei para o vinho. Na hora que eu fui colocar para abrir... Não pode dizer que quebrou o vinho. Minha mão, não, não. Minha mão começou a tremer. Deu dó, não abri. Para ele, deixa a pinha. Entendeu? Aí deu dó e não quis abrir. E aí? O que que é, não? Aí deu dó e não conseguiu abrir. Aí, falei, e agora? E aí, eu tive que aguentar esse final de semana, essa coisa aqui, né? Que está meio com os problemas, dando apoio moral, está entendendo? Ai. E aí a gente tomou uns goró. Não foi? Entendeu? Gan! Oh, não, larga de ser tonto, oh, não. Sinta aqui. Eu estou dando risada, eu posso dar risada. Oh, para. Oh, meu pai. Aliás. É por isso que eu estava postando a foto. Aliás, ligou para três pessoas na madrugada e ninguém atendeu. É por isso que você estava conversando. É por isso que você estava no Twitter. Três não entenderam. Você estava botando as frases no Twitter que eu não estava entendendo. Por quê? Você estava botando as frases lá, não sei o que. Eu falei, ele não está bem. É romântico. Quando eu tomo vinho, eu fico romântico e tuito. E a mulherada pira. A mulherada pira. Tá? E eu mando mensagem. Oh. Vamos começar a falar da gente, hein? Eu estou dizendo. Vamos começar a falar da gente. Sai. Por favor. Eu só estou fazendo as coisas como amigo. Vaza. Ganso se casou. Esse... Foi no final de semana. Olha, nem convidou nós. Miserável. É, brincadeira, viu? O jogador fez um festão. Cerca de 250 convidados. E estiverem... Eu não sei falar essa palavra. E agora, hein? Eu não sei falar isso aí. Eu não sei, gente. Eu não sei, gente. Vai, vai. Fala o nome. Fala o nome, meu nome. Fala sério. Não, lê sério. Falando sério. Caraguata... 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 Caraguata Tuba. É isso. Caraguata Tuba. É, Tuba. Tá, lá em Tuba, no litoral de São Paulo, tá? Paulo Henrique Ganso oficializou a união com a estudante Giovanna Costi. Ah. O meia do time de São Paulo, olha o Neymar, reservou todos os quartos de um hotel para hospedar os amigos. Quem tem, tem. Quem não tem, chora. Ah. Quem tem, quem não tem, fica na pensão do Joana. E aí? A cerimônia foi à beira-mar. E entre os convidados famosos, claro, lá está o Neymar. Oi, então. Bacana. O que é Guaranata Tuba? Hã? Guaranata Tuba. É o nome da cidade no litoral. Ah, tá. Onde fica isso aí? Onde fica? É. No litoral norte. Depois de onde? O cara quer saber. É que eu vou comprar uma casa lá. Ah, você vai comprar? É perto do Batuba. Eu não sei onde é isso. É perto do Batuba, tá? É perto do Bat... Como o pessoal fala? Uma chuva. É que só chove lá, né? Eu nunca ouvi falar disso aí. É sério. Eu nunca ouvi falar, não. Aliás, Neymar roubou a cena no casamento do Ganso. O craque não aguentou e subiu ao papo. Deixa eu ver. Dá o som. Não, não. Não tem som ambiente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ainda bem que ele joga futebol. Dança muito ruim. É, como cantor é ótimo o jogador. E ele foi mesmo lá pro time lá? Foi. Foi pro Barcelona. Chorou e tudo mais. Ó, negócio é o seguinte, hein? Lá. Só uma coisa só. Corta aqui. Lá no Barça os caras chegam chegando, hein? Lá não tem aí nem mais. Vou te dar um recado, Neymar. Vem cá. Vem cá. Vou te dar um recado. Lá os caras quebram a perna, hein? Lá de ódio, de inveja. Os caras... Vamos unir. Vamos quebrar as duas pernas dele. O cara dá no seu joelho. Lá os caras são covardes. Tá? Todo jogador que vai lá fora, os caras ficam com uma inveja louca. É verdade. Aí fecha os brasileiros. Sufocam os brasileiros. Tá? Lá é diferente o futebol, gente. Lá é diferente o negócio. Lá é diferente. É. No começo, quando ofereceram a grana pra ele, ele não quis ir. O pai não liberou. É, mas quem negociou foi o pai. Porque quem negocia é o pai. É o pai. Tudo é o Neymazão velho. Uhum. Tá? Que adora Rolex. O velho tem 32 Rolex. Não deu nenhum pra você ainda, não? Nunca vi. Tem 32 Rolex o velho. Não fala isso, não. Tem 32. 32. 32 Rolex. Um submarino que é aquele azul. É. O poteu verde. Adora relógio. É coleção de Rolex agora. Tem 32. O Neymar velho tem 32. E o menino tem Rolex também? Ah, minha filha. Eu não sei. Será? Deixa eu ver o seu. O meu não é Rolex não. O seu é o quê? Mas de novo você tá indo na Paulista? De novo você tá indo na Galeria Pajé? Aquele roubaram. Mas bom, eu vou dizer pra você, cara. Outro Xing Ling, velho. Aquele roubaram. Uhum, meu pai. Eu conheço aqui Xing Ling. Aquele roubaram. Aquele lá roubaram. O relógio é maior que ele. Tá assim, pesando na mão. Eu vou dizer pra você. Bem, deixa eu ver então. Aí o Neymar cantou lá. O casamento foi até as altas horas. Tá? Olha a cobra. Ah, o relógio da cobra. Olha o relógio da cobra. Olha o relógio da cobra. Relógio da cobra. Aqui, deixa eu ver. Aqui. Olha o relógio da cobra, Judite. É, não. O relógio da cobra é digital. É bonito. Bonito. Pode ser agora aquilo lá? Tá pronto aí? Depois da Zilu. Vamos falar agora da Zilu. A Zilu tá aproveitando os seus últimos dias em São Paulo com uma típica... Ela tá aqui, é. Não tava em Miami? É. Ontem à noite, a ex-mulher... Né? É... Como que é? Tá errado aí. Deixa eu ver. Ontem à noite, a ex... É... Mulher... Ué... Como assim? Eu não entendi. Eu também não entendi, chefe. Como assim? Eu não entendi. Peraí. Hã? Quem falou isso aí? Ah, não. Não vou falar isso, não. Não! Não vou falar isso, não. Eu tô falando isso, eu tô falando isso. Fala. O Zezé... Ó, gente, corta um pouquinho. O Zezé é meu amigo. Depois eu falo um negócio desse, gente. Não vai... A Fabíola escreve, depois eu leio. Ninguém vai cobrar a Fabíola. As pessoas ficam... Ficam com o lariz torto comigo. Não vou ler isso aí, não. Não vou ler, não, chefe. Ó, leia isso aí. Não, posso ler também. Ela que falou isso aí? Como que foi? Hum? Hum? Tá. É o seguinte. Eu não sei se eu falo. Eu vou falar. Eu vou falar. Não era tonto, era pra falar, colocar o party. De novo, abre a câmera. Não é agora, espera. Na hora que eu vou falar, vou falar, você fala party. Eu vou falar. E você aprende a fazer câmera. Na hora que eu falar, vou falar, dá um close, animar. Eu vou falar. Não fala, chefe. Não é bom falar, não. De novo, gostei dessa brincadeira. Eu vou falar. Por que não deu zoom? Ele não bebeu hoje, chefe. Ah, falhou? Ele não bebeu hoje. Eu! Vai! Vai! Acabou. Ó, você fez igual. Não, não tem que ser. Você fez igual o domingo espetáculo. Eu! Não. Não, o Paulo Henrique é o outro. Olá, tudo bem? Eu! Tá, rápido. Tem que ser esperto. Eu vou falar. Party! Hum. Melhorou. Boa, casal. Boa. Boa. Eu posso falar um negócio aqui rapidinho? Denúncia, rapidinho. Denúncia? Aqui não é Cidade Alerta. Cidade Alerta é só 5 e 15. Eu sei, eu sei. Você é um apresentador chique, claro. Um homem elegante e tudo. Obrigado. Mas dá pra virar um pouquinho de lado assim? Um pouquinho de lado só de perfil? Só um pouquinho. Eu não vou te zoar, não. Dá um close aqui, por favor. Aqui nele, aqui, ó. Aqui, ó. Ó. É, precisa tirar esse pelo aqui, que tá grande, viu? Ó o tamanho aqui, ó. Ó. Olha. 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 Meu Deus do céu. Hum. Não dá pra acreditar nisso. Pode virar de volta. Pode ficar. Não tinha pelo nenhum. Eu tirei. Era um cisco. Eu tirei. Era um cisco. O que é cisco? Hã? Um cisco. Nada. Eu fiz a barba, fiz as minhas mãos, o pezinho, tirei a unha encravada, lixei lá o queijo que fica lá do pé. Eu sou limpinho e cheiroso. Cheira. Então, não sei se você fala esse negócio. É verdade. Porque é um negócio muito particular. Não, não sei, gente. Não, Judite. Fala não, chefe. É a minha opinião também. Não. Porque eu não sei se é verdade. É verdade. Se o cara é seu amigo, é bom você não falar. Ela quem? Tudo bem. A Fabiola do R7. Tá. Que tá brava comigo? Eu já pedi desculpa pra ela. É o seguinte. Segundo ela. Segundo a Fabiola. Vou repetir. Segundo a Fabiola, a Zilu e o... E o Zezé tão namorando e tal. Mas ela continua morando lá. E ele cá. Não sei. Tá. Ó, isso, Bel. Isso. Isso. Fica assim, anão, pra mim. Isso. Tá. Então, quem disse isso foi? Quem disse isso? Repito. Quem disse isso foi? Porque ela tá brava? Ela ficou nervosa, velho, comigo, a Fabiola. É mesmo? Ficou? Pegou eu no corredor aí. E aí? Fui cumprimentar, virou o rosto. Meu Deus. Aí foi atrás, ela falou, eu não tô precisando de homem pra beijar. Eu tenho namorado. Você me... Como ela falou? Aí não, melhor. Ela falou, eu tenho namorado. Você... Não, não foi. Aí... Aí ela falou lá, eu tenho namorado. E beijo muito, aliás. Ô, louca, beijou. Tá. Troca, 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 troca. Não, não vou falar. Mas já falei de Zezé. Já. Não, não dá pra afirmar que voltaram, Virgílio. Como você... Ninguém sabe isso. Tão namorando. É, meu. É, meu. Deixa eles se entenderem lá. Eu tô com tanto problema, vou resolver problemas dos outros. Lembrando que tudo isso que você falou aí foi essa aqui. Conselheiro. Não é questão, eu sou macho pra falar. Não fala isso, Cláudia. Só que tem coisas que não dá pra gente afirmar nessa questão de famoso de relacionamento. Hoje tão, amanhã não tão. Aí depois, aí sobra pro meu. Ah, o Geraldo falou. Tá, é. Não vem com essa, não. E aqui tá a prova. Tá, seguinte. É, quero dizer o seguinte. Que hoje é aniversário. É, é verdade. Ontem, na verdade, foi aniversário, sabe de quem? Acho que eu sei de quem foi, já. Dela. A inigualável. A Judite, a Judite, a Judite fez aniversário. É, cobra também fez aniversário. A cobra Judite. 24 anos. 24. Só que é o seguinte. O anão mentiu pra mim. Corta. Pode colocar a música de suspense. Quando eu falo que eu levanto o passado de vocês. O anão. Não adianta olhar assim, não. Não adianta. É, sim. Você. Tem o... É, você. Você. O teu passado. O teu passado te condena. Você mentiu pra mim. Falou que só tinha trabalhado no Castelo Rá-Tim-Bum? Mentirosa. Eu falei, me dê o seu currículo. Me dê o seu currículo. E o que você disse, cobra? Não, eu trabalhei no Castelo Rá-Tim-Bum. Eu trabalhei com o Marcelo Taz no passado. É, é. É eu e o Taz daquele bonequinho lá. Era eu. 20. Não vem. Não vem agora. Não se esconde. Nós descobrimos que no passado. A cobra Judite. Pertenceu. A um grupo musical. Sim, vou botar. Não fala isso não. Vou botar. Ele rebolava. Tá aqui da cobra. Ele rebolava. Ele... Tá demais. Já tá na fita. E eu... O... 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 Olha lá. Olha lá. Olha lá. Você era loiro. Ai, que boiola. Marcos Paulo. Olha o Marcos. É o do meio. Ele era loiro. Ele era loiro. Que da hora. Que massa, mano. Olha lá. Olha lá. O loirinho faz o círculo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Na tela. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Olha. É bonito, hein. Olha. Olha. Olha aquilo. De peitinho. Olha lá. O Marcos Paulo. Camisa transparente. Parada de peitinho. Olha. Era bombadinho. Peitinho. Era bombadinho. Olha lá. Era bombado. Olha o Marcos Paulo. A cobra Judite. Quando participou do grupo Boomerang. Isso há 15 anos atrás. Olha que gazela. É uma gazela. É uma verdadeira gazela. Esse daí. Aquele que parece o Pablo. É brincadeira. O outro que parece o filho do Pablo. A música. Sobe o som. Dança Judite. Ah, foi embora. Escondendo o seu palco. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Rapaz. Da hora. Da hora. Da hora. De calça prateada. Para trabalhar comigo o cara tem que ter um passado limpo. Tem que ter passado de macho. Isso. Você fez isso? Trabalhava com o Gugu e me escondeu. Deixa eu ter outra. Mas é o trabalho. Ah, não. É o trabalho do cara, Jeff. É o trabalho dele. Que trabalho dele. Era o trabalho dele. Que trabalho. Isso é vergonha o pai. Se é meu filho, apanha de chinelo. Olha o Marcos Paulo. Pertenceu ao grupo Boomerang. É, né? Está escrevendo. Está bravo. O que é? Está escrevendo o quê? Está escrevendo. Ficou bravo. Tira essa cabeça e fica pau para mostrar agora você. 20 anos depois. Que vergonha, cara. Ele era loiro. Era loiro. Tingiu o cabelo. Tingiu o cabelo. Ridículo. Está vendo? Não esconde nada da gente. O pessoal está tudo ligando para ele. Não esconde. Olha lá. Aquela. Não tem uma que é melhor, editor. Aquela do disco que ele está assim, olha. Você vê? Mostra lá, mostra lá. É a foto do... É a foto da capa essa aí, cara. Meu pai. É mó, é muita boiolice, cara. Não, não, não. Ficou estiloso aí. Não, não. A do disco é pior. Essa. Dança como você dançava. Vai. Vai. Abre aqui. Vai. Dança igual. Dança igual. Vai. Abre o som. Eu quero ver um grito ali. Ei. Eu quero ver um grito lá. 20 anos depois. Eu quero ver um grito lá. Gordo. É suingueira, suingueira. Olha a voz dele. Eu quero ver um grito ali. É a voz dele. Eu quero ver um grito lá. Ei. Vamos dançar todo mundo. Todo mundo vem sem a cadeira. Muito bem. Deu. Tchau. Vorta, Judite. Que vergonha. Vergonha. Parabéns, cara. Você sabe o quanto eu gosto de você. Você tem um coração de ouro. Você tem um coração de ouro, Marcos Paulo. Parabéns, Marcos Paulo. O cantor sul-coreano Pissai não agradou os torcedores italianos. Ele foi escalado para fazer um show ou não? Sim. No Estádio Olímpico de Roma. E aí? Antes da final da Copa da Itália entre Lázio e Roma. Quando ele apresentou o seu hit, Kangnam Style, o público mostrou que não estava gostando nada da performance de Pissai. Um dos maiores fenômenos de Rikai dos últimos tempos. Kangnam Style. E ele percebeu a VAI, hein? O telespectador ligou aí e falou o quê? Divide comigo, atenção. Recebemos uma ligação. Recebemos uma ligação. Me dá o telefone. O Vigília quer falar comigo com o telefone. Rápido. Espera um pouquinho. Vamos rápido, gente. Deixa eu ver. Espera um pouquinho. Espera aí. Espera aí. Fala, Vigilão. É homem ou mulher que perguntou isso aí? Hã? É homem. Tudo incluindo você. Vem junto aqui que está feito. Vem junto aqui que está feito. Johnster Bieber se irritou. Ele se irritou com o paparazzi. A cantora chegou a levantar a blusa. A cantora chegou a levantar a blusa como forma de protestar contra a presença de helicóptero que sobrevoar, fazendo sinal obsceno. Já sobrevoaram a minha. O que é isso? Olha lá a Biba. A Biba como ficou nervosa. A Biba, nervosa. Tirou a cueca. Mostrando o dedo para o helicóptero. Gente, é o seguinte. Presta atenção. Essa é a minha opinião. O cara é famoso. Vai mesmo. As pessoas perseguem. Vão querer tirar foto. Se ele fosse, se não tivesse sido descoberto, ninguém ia tirar foto. É o preço que se paga. É o preço que se paga. Eu que não sou famoso, eu sou conhecido. Eu estava lá em Caldas Novas, lá na pousada do Rio Quente. Na maravilhosa pousada do Rio Quente. Um abraço para o Chico. E lá tinha muita gente. Eu nunca tirei tanta foto na minha vida. Tanta foto. E tem que tratar bem o público. Ah, moleque chato. A atriz Angelina Jolie foi alvo de muitas críticas depois de fazer uma cirurgia radical. Ela retirou um dos seus seios e colocou próteses para evitar um câncer de mama. É, tirou os dois, né? Um não, tá? Dois. E ela tinha boas razões para isso. Nós já falamos aqui, né? Ontem uma tia de Angelina morreu vítima desse câncer, tá? Não tem que criticar nada. Nada, tá? Verdade, tá certo. Tá? A irmã da mãe dela. Que também morreu de câncer. Então, por isso que ela fez isso aí. Que ela vai morrer. O médico chegou para ela e falou o seguinte, ó. Se você não retirar, você vai morrer. O que que a ciência e a medicina me diz, doutor? Ó, Angelina, é você retirar. Tá, se eu retirar, quantos por cento de chance eu tenho a mais de vida? Mais trinta. Tá? Cai de oitenta e sete por cento? Diz pra cinco. Tá? No caso dela. Tá? Pra ter câncer. Que ter tirado mesmo. É claro. Óbvio. Tá? Leonardo DiCaprio passou o Domingão como Marajá. O ator reuniu algumas amigas para um passeio num iate. Olha. Que bela. Olha a amiga de Costa, que é a melhor amiga. Olha as primas. Olha. Lá também tem prima, velho. Tem mesmo? E cadê ele deitado? Ali embaixo ali, senhor. Ah, faz um círculo lá do Yellen. Faz um círculo no Leonardo DiCaprio. No Lê. Leonardo DiCaprio está na Riviera Francesa. E um amigo emprestou o barco, tá? Aí, Lê. Aí, ó. Esse é o Leonardo DiCaprio e a mulherada do lado, né? A melhor, ó. A melhor, na minha opinião, é essa de branco aí, ó. Essa de branco. Essa daí. E a loirinha. Eu gostei da loirinha também, Durel. Essa aí. Hum, essa. Eu gosto de moir. Eu gosto de moir. Eu gosto de moir a falsa magra. Sabe aquelas moir que parecem que é magra, mas não é? Aí é bom. Tá. Tem mais fora. Não, essa não. Tô fora. Tá até o maiô caindo lá. Não, essa não. É, é. Vai. O que é isso aqui? Pera um pouquinho. Eu não sei o Dicaprio. É, é. É Joe. É Joe. Hã? É Joe? Hã? É Jackie? Jackie? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Fala, Jackie. Jackie? Fala, Cobras. Hi. I love it to you. How beautiful. I love it to you. Eu mereço uma vez. Virou coreano agora? É transmissão pra coreano? A gente tenta, né, Jeff? Tá, tem mais foto ou não? Tem mais foto? Deixa eu ver. Rapaz. Lotou o barco, hein? E esse barco é grande, hein, Chef? Esse é grande. Deixa eu ver. Tem mais fotos? Roda, roda. Geraldo ao vivo, uma e trinta e seis. Olha aí, é. Ah, ele tá bonitão, hein? Ele tá bonitão. Não, quando tá bonito eu falo. Esse tá bonito. Tá bonito. Tá, tem mais foto ou não? Olha aí, é. Vamos fazer o seguinte. Final de semana, você sabe que eu também tenho uns amigos poderosos aí, né? Espera, espera, espera um pouquinho, um pouquinho. Vamos pegar um barco e eu e você levar umas primas? Posso falar um negócio rapidinho? Vamos na ilha dos caras. Você não falou que comprou um barco? E você, quando vai tirar as fotos no barco, vai botar lá, deitado. Você não falou, cadê esse barco? Que eu não vi até hoje. Tem dois meses que você falou e tá gravado. Comprei um barco, tá lá, eu comprei. Parecendo com o do Rodrigo Faro. Fica aqui. Quase igual do Rodrigo Faro. Você falou desse jeito. Cadê a foto? Você disse que ia postar, cadê a foto? Tá bom. Final de semana. Não. Final de semana. Você falou que é seu. Não é que é amigo que está aqui, não. Final de semana a gente vai fazer algumas coisas aí. Rapaz, que barco é esse agora. Depois das... Me empresta? Posso continuar? Pode. Depois das acusações da ex-Dinaldo Moranguinho, fala em valores da família. Depois de ter sido xingada por Branca Silva, a ex-Dinaldo Moranguinho usou as redes sociais para se defender. Durante a festa de aniversário do filho Pedro, a dançarina tirou uma foto ao lado dos pais e agradeceu pelas lições de honestidade e lealdade. Entendeu? Agora, um dia antes, a Moranguinho já havia dito que estava muito triste com a situação com a ex-Dinaldo e lamentou que Branca tenha usado o termo chulos contra ela. Entendeu? Entendeu? Tá calor aqui pra você. E no meio desse barraco, tá? E no meio desse barraco todo, o Naldo está preparando o casamento com a mulher Moranguinho. Mas ele ainda é casado com a ex. E agora, como é que fica a situação, hein? Roda, roda! O convite de casamento dos funkeiros já começou a ser distribuído. Naldo e a mulher Moranguinho pretendem festejar a união em setembro. O anúncio despertou a fúria da ex. Branca Silva usou as redes sociais para desabafar. Disse que o relacionamento com o cantor começou quando ela tinha apenas 14 anos e que continua casada com o Naldo no papel. Contou ainda que o cantor atraiu com a mulher Moranguinho e que o problema é a falta de consideração do ex. Ela e o filho moram de aluguel, enquanto ele não cobra menos de 150 mil reais por show. Ela tem mais que estar certa, né? De se expor e também falar, não, olha, é casada ainda. Olha, o Naldo faz muito sucesso com o público feminino, né? Eu acho que toda mulher não gostaria de se ver nessa situação da Branca, né? Que casou com o Naldo e aí ele consegue o sucesso, troca ela por uma outra mais bonitona. Eu acho que isso arranha a imagem do Naldo junto ao público feminino, porque nenhuma mulher quer ser traída e quer ser jogada fora na hora da melhor parte da festa. Ele tem que, pelo menos, ajudar de uma certa forma, né? Não deixar desamparada. Se o cantor realmente ainda não se divorciou, não pode se casar de papel passado, pelo menos por enquanto. Isso seria configurado o crime de bigamia, com pena de dois a seis anos de prisão. Só que Naldo diz já estar legalmente separado de Branca. É a palavra de um contra a palavra do outro. Se o casamento do cantor com a dançarina Ellen Cardoso for apenas uma cerimônia religiosa, não haverá crime. Existe um casamento civil. Os cônjuges, marido e mulher, se separam de fato, ou seja, passam a morar em casas separadas. Não estão mais constituindo um casal, não são mais um casal. Estão em casas separadas. Pode haver, por qualquer um deles, a constituição de uma união estável. Ainda assim, caso Branca se sinta ofendida, ela pode entrar na justiça. Até porque tem um filho de 16 anos com o cantor. O garoto, que mora com a mãe, não gostou nada da decisão do pai. E chegou a publicar ofensas contra a madrasta numa rede social. Ele ficou revoltado do pai ter largado a mãe no momento que ganhou sucesso, né? O que aconteceu foi que o Naldo conheceu a Moranguinho fazendo um videoclipe e aí no dia seguinte ele já abandonou a Branca para ficar com ela. Esta não é a primeira polêmica envolvendo o triângulo amoroso. No ano passado, encontros íntimos de Naldo com a ex teriam distanciado o cantor da mulher Moranguinho. A separação durou pouco tempo e o casal, que já estava junto há dois anos, acabou se reconciliando. Agora, com o anúncio do casamento, as mulheres que ouvem a história ficam revoltadas. Não deveria dar esse tipo de exemplo para outras pessoas. Ele deveria lá batalhar, ajudar e fazer o melhor possível. Tanto que alavancar, ela acha até mais a carreira dele. E os homens dizem saber exatamente os motivos do cantor. Não, é no mínimo memória curta, né? Ele realmente não deixou de ver na realidade quem estava do lado dele na hora que ele mais precisou, né? Se dependesse das ideias terríveis de quem se coloca no lugar da ex, o casamento de Naldo e Ellen dificilmente iria sair. Vamos acabar com essa cerimônia. Se você fosse ela, você interrompia o casamento. Acabou essa graça. Eu que estava lá, eu que sou mulher. Só você me dá, só você me dá, me faz querer irá, só você irá.